Brunoso, uma mulher de 24 anos de idade, conseguiu pensar em uma estratégia para denunciar o companheiro que estava mantendo ela em cárcere privado e também os três filhos dela há pelo menos 15 dias aqui no município de Novo Gama, em torno do Distrito Federal. Foi exatamente aí que ela disse para o marido que era praticamente uma sombra dela que precisaria resolver sobre os benefícios do Bolsa Família na Secretaria da Mulher aqui em Novo Gama. O homem acompanhou a mulher como fazia sempre, nunca deixava ela sair só e nem mesmo ela ter acesso a telefone celular. Os detalhes de toda essa história você acompanha agora no seu Def Alerta. Ela alegou que precisaria fazer um recadastramento no Bolsa Família e foi e ele acompanhou até o Bolsa Família, mas aí lá quando ela entrou, ela entrou sozinha acompanhada dos três filhos menores e aí assim que ela começou o atendimento, ela já pediu socorro para a atendente. Alegou que o companheiro, o atual companheiro, a mantinha em cárcere privado, não deixava ela sair de forma alguma e essa foi a forma que ela encontrou de pedir ajuda. Imediatamente os guardas civis municipais aqui do Novo Gama foram acionados. Assim que eles chegaram no local, já deram de cara com o homem vigiando a mulher do lado de fora da Secretaria da Mulher aqui em Novo Gama. Quando na hora lá o mesmo não resistiu, não demonstrou nenhum tipo de resistência na abordagem, apenas relatou que não sabia do fato que estava sendo culpado a ele. E aí nós fizemos a entrevista com a vítima, a mesma afirmou que estava sendo vítima de cárcere privado por parte do esposo, que era o rapaz e nós conduzimos tanto a vítima como o suposto autor e também a secretária da mulher acompanhou toda a ocorrência desde o início até o final para ser também ali a testemunha já uma vez que ela recebeu a denúncia de primeira mão. Ele, que tem 20 anos, já tem um histórico de agressão. Ela relatou que eles moravam no Maranhão e lá eles já tinham algumas brigas, ela já tinha registrado uma ocorrência e na ocasião ela veio embora aqui para o município de Novo Gama para tentar recomeçar. Segundo a mulher, ela saiu do Maranhão há pouco mais de um mês, veio para o entorno do Distrito Federal tentar uma vida melhor e sem ele. Mas eles acabaram conversando. O homem convenceu a mulher que estava mudado. Após um mês que ela estava aqui, ela resolveu entrar, eles entraram em contato novamente via celular e resolveram se dar uma segunda chance. E aí foi quando ele veio novamente. Tem apenas um mês que ele está aqui. Ela alega que depois dos 15 dias que ele estava aqui, já começou novamente as agressões físicas, verbal, não deixar ela sair. No momento ela está até sem celular, porque ele não permitia nem que ela tivesse celular. Ela alega que tem uma irmã aqui, mas que ele não permite o convívio e não deixa ela sair sozinha, que ele não está nem trabalhando, porque ele fica inteiramente o dia para vigiá-la. A ocorrência inicialmente foi registrada em Valparaíso e agora é a DEAN, aqui de Novo Gama, que vai investigar este caso. O homem, que foi detido, acabou negando todas as acusações. Por isso, a polícia vai buscar por testemunhas e fazer uma investigação minuciosa para saber o que de fato aconteceu. DF Alerta, a Real, sem caô.